Olá! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Meu nome é Oscar Mitchell, oficialista de 5 filmes do Woody Jackman, conhecido por vários filmes top e oficialista de 5 filmes de ação. Woody Jackman é um ator, cantor, dublador, produtor de cinema australiano e britânico. Woody Jackman. Para começar, o primeiro filme que eu curti muito esse é um filme muito bom, é um filme fácil na rede Globo, várias vezes, gigante de aço. Esse é um filme de 2011, é um filme que tem ação, ficção científica. Em um futuro próximo, as máquinas substituem os homens no ringue e as lutas de box acontecem entre robôs de alta tecnologia. Esse filme é um filme muito bom, é um filme muito da hora, gigante de aço. É o primeiro filme, é um filme que eu curti muito por assistir, já assisti várias vezes, é um filme do Woody Jackman. O segundo filme de ação de Woody Jackman é O Chape de 2015, ficção científica e ação, numa sociedade futurista, numa sociedade futurista, na qual uma indestrutível força policial robótica combate o crime, um androide evolui para um patamar superior de inteligência artificial. O Chape é O Chape é um filme de ação, ficção científica de Woody Jackman, que está em 2015. Esse é o segundo filme, já assisti e tem muita tecnologia. É isso, o segundo filme é o Chape. Chape, eu curti assistir esse filme. Vamos para o terceiro filme de Woody Jackman. Woody Jackman é conhecido muito pela franquia Rexman. E o primeiro filme que ele criou como Rexman foi no ano 2000. É o filme Rexman, ação, ficção científica. O primeiro filme foi em 2000, foi muito bom. E tem vários filmes do X-Men, e eu curti muito o filme do X-Men Dias do Futuro Esquecido, então eu vou ver ele nesse filme, foi muito top. Tem um Woody Jackman nesse filme, e ficou bem famoso Woody Jackman nesse filme, do X-Men eu achei que curti muito essa franquia. X-Men 2, teve o X-Men, o Conforto Final, teve... Depois teve o... Vamos para o quarto filme, que é o Wolverine, Imortal, um filme... muito bom do Woody Jackman, que é ação, ficção científica, de 2013, curti muito, Wolverine, Imortal, depois teve o Logan, o Woody Jackman fez o Logan. foi a despedida do Wolverine, em 2017, que é uma ação, ficção científica, e teve... o Woody Jackman teve o X-Men, origem Wolverine, de 2009, que é uma ação, ficção científica, teve então o Deadpool, o Deadpool... o Woody Jackman ficou muito conhecido por os filmes do X-Men, como Wolverine. É isso, vamos para o último filme, dos meus filmes favoritos, que eu assisti, assisti muito no SBT, a senha, a senha, os fiz. É um filme de 2001, um filme de thriller, suspense, e tem em ação, um filme muito bom, que tem um elenco da hora, John Travolta, Harry Barry... É um filme do Woody Jackman, que é um filme muito bom, com a senha, e o show de fide. Existe um mundo, dentro do nosso, que chamamos de cyber-espaço, protegido por firols, senhas, e um sistema de seguranças, mais avançado, e onde escondemos, nossos segredos, mais comprometedores, nossas informações, mais inquinatórias, e, claro, muito dinheiro. Esse mundo, é um mundo, esse show de fide. Os mais perigosos, de todos os campeões, é um contratado, placia, para convencer, convencer, um hacker, de computador, que, acabou de sair da prisão, ajudá-lo, a roubar, seis milhões de dólares. esse filme, esse filme, é muito daora, um filme de ação, esse suspense, a senha, o show de fide, é um filme muito boa aora, tem um elenco, bem de outra volta, Harry Belly, é isso, encerramos a lista, de cinco filmes, do Woody Jackman, se você gostou, se inscreva no canal, até mais, listas, tchau, curte, até a próxima.